I.P. Empreendimentos, presente mais uma vez na Expo Acredição 2018, já é tradição a I.P. aqui, né, nesse setor da indústria, sempre muito movimentado, né, Marivaldo, tudo bem? Tudo bem, é verdade, estamos aqui há vários anos, a I.P. sempre com o lançamento e em 2018 não poderíamos deixar de estar aqui presente. Parque Bom Sucesso Loteamento, já tem algum tempo que vocês estão trabalhando, né, esse loteamento, já vai ser entregue agora, né, nos próximos meses? É verdade, o Parque Bom Sucesso inicialmente ele nasceu como um loteamento aberto com duas etapas, sendo que a primeira etapa já entregamos no ano passado, agora, aí já, o ano passado, nós tivemos a ideia de entregar já o lote com a casa construída e com a entrega da primeira etapa agora em dezembro de 2018, que foi um sucesso de vendas, 100% vendido das casas, foi tanto sucesso que estamos lançando a segunda etapa das casas, para entregar em julho do ano de 2019. Então, quem quiser ainda dá tempo. Com certeza, quem perdeu a primeira etapa das casas não pode ficar de fora, porque tem a oportunidade de comprar com a facilidade I.P. em parceria com a Caixa Econômica. Muito facilitar, você tem que fazer uma visita aos nossos corretores. Muito bem. Inclusive, o Marivaldo é corretor da I.P., tá, gente? Chega aqui, Marivaldo, para a gente explicar a estrutura, né? Como é que vai funcionar aqui o Parque Bom Sucesso? Então, o Parque Bom Sucesso é um loteamento que a I.P. vai entregar com toda a infraestrutura, lembrando que nós já entregamos a primeira etapa, que é essa parte, entregamos a primeira etapa do ano passado, e agora, concluindo a segunda etapa, a parte da segunda etapa, que é essa parte aqui que entrega agora em agosto, e o restante, até dezembro, entregaramos 100% do loteamento com toda a infraestrutura. São três modelos de casas, três projetos, e lançamos na primeira etapa, como eu falei, 100% vendido, que é o projeto Violeta, o projeto Orquídea e o projeto Tulipa. Esse, vamos entregar em dezembro de 2018, e a novidade é que, na segunda etapa, o cliente vai poder escolher o local onde ele quer morar. Ele escolhe o terreno e a empresa constrói. Já constrói no local que ele quer. Exatamente, ele escolhe o lote e a I.P. constrói a casa para ele. E, além desses três projetos que citei, a I.P. também vai lançar o projeto Jasmine e o Liro. São mais dois projetos muito bons. Onde está localizada a I.P.? A I.P. está localizada na Avenida Nações Unidas, 840, bem próximo ao pronto-socorro de Rio Branco. A I.P. está localizada na Avenida Nações Unidas. A I.P. está localizado na Avenida Nações Unidas. Let's go.